oi eu sou a lelena var sejam bem vindos a mais um vídeo hoje a tendência que vou falar do verão que é usar maiô fora da piscina e da praia o vídeo está um pouquinho diferente o chão porque está chovendo eu tinha gravado tudo ontem mas sem querer gravar exclui o primeiro vídeo mas tudo bem acontece né então vou provar pra vocês que dá pra fazer looks bem diferentes desde casuais a mais sofisticados usando maiô o primeiro look que eu fiz é bem casual para o dia super confortável com shortinho clochar também outra tendência do verão e combinando maiô que é pink com o desenhinho rosa pink do short e usando uma mule com corte em de super fashion para deixar com mais estilo ainda a produção e aí gostaram? nesse segundo look escolhi mais uma tendência do verão aliás duas o linho que é um tecido leve maravilhoso pra usar no verão e a bolsa de palha também a mega tendência dessa estação e com a cintura bem marcada ajudando ainda mais a evidenciar deixar mais cintura por causa do desenho assimétrico do maiô e a marcação do açaio e aí o que vocês acharam? bem dia confortável e cheio de estilo no terceiro look eu fiz uma produção que é mais sofisticada mas nem tanto vai do dia à noite tranquilamente o short branco eu sou suspeita por falar porque eu gosto de looks brancos com mais de uma peça nessa cor e o maiô destaca bem nessa produção cintura bem marcada de novo para valorizar mais ainda o corte assimétrico do maiô e o blazer oversize que também é uma tendência e continua em alta usei sapato bem confortável para andar bastante o dia todo e ainda ir para um compromisso à noite cor preta e uma bolsa de tricô bem interessante que eu gosto muito desses detalhezinhos que fazem muita diferença na produção e é isso essa quarta produção é mais sofisticada pode ser usado para ir no cocktail ou jantar à noite até para ir para uma balada eu sei que muita gente não tem o hábito de usar cores fortes à noite mas vale a pena arriscar um pouco gente sai um pouco do preto essa coisa de toda hora preto, branco vamos investir em outras coisas nessa eu aproveitei que o maiô é rosa usando a calça pink uma combinação que muita gente não faz é o verde mas é uma cor que combina com rosa sim e uma bolsa rosinha nude e o solto bem confortável ou seja, dá tranquilamente para sair dançar muito jantar e aproveitar bem a noite para quem achava que não dá para fazer um look bem glam para a noite com o maiô essa produção é a prova que dá sim uma saia com bastante brilho de tricô com lurex esse acabamento maravilhoso deixando a cintura marcada novamente e sandália com brilho douradinho olha que lindo a bolsa nude rosa nude é uma produção maravilhosa para arrasar a noite e aí, o que vocês acharam? 5 looks diferentes para você se inspirar usando o mesmo maiô lógico que daí vocês podem adaptar com o que você tiver mas já dá uma boa inspiração né gente aproveitem se inscrevam no canal deem like compartilhe e fique de olho nos próximos vídeos beijão